Bete, a Bete Moscato, presente na área. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Bete. Para quem está entrando na Bolsa hoje, poderia sugerir três ações que você acha que valeriam muito a pena aportar? É a Bete Moscato? Agora eu não sei mais se é a Bete Moscato. Acho que é, né? Tudo formal. A gente... Três ações? Olha, para pensar diversificado, se fosse agora pegar três ações, eu acho que via seria interessante. Uma das de educação, para ficar uma coisa bem amarradinha ali e segura, talvez a Edux que está rodando extremamente muito bem, mas qualquer uma das três, Edux, Cruzeiro do Sul Educacional ou Cogna, qualquer uma das três, a Cogna já está analisada no canal, seria muito positivo. E aí você tem ali uma de varejo amplo e uma de educação. E uma terceira, eu acho que Pets não, porque Pets ficaria muito varejo com varejo, num portfólio com três ativos, talvez Azul complementasse, que também tem um vínculo ali que deve reagir mais positivamente com a inflexão do macro. O preço tem tido aí derretidas e não faz nenhum sentido. Entregou um resultado bem positivo. Então, assim, acho que essas três. Via, Azul e qualquer uma das três de educação que tem no portfólio caíram em conjunto hoje. Luciano Cassiano, para uma pessoa que não gosta de trabalhar com muitos ativos, se fosse para escolher hoje cinco do portfólio, quais tem mais possibilidade de valorização em um prazo de 12 meses? Só com bola de cristal para saber quais tem maior possibilidade de valorização. Escolheria com base nos ativos mais descontados, cinco ativos com diversificação ali de atuação. Log, daqueles três que eu falei mais cedo, adicionaria ali talvez Log e Klabin, ou Log e Fleury, para dar uma diferenciada, mas não tem nada a ver com possibilidade de valorização, porque eles dêem só com bola de cristal. Tem a ver com construir uma carteira o mais diversificada possível com ativos que estejam descontados. Log e Fleury ou Log e Klabin dão algum nível de solidez para o portfólio como um todo.